Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com Assassin's Creed Odyssey e seus troféus. Mas antes, ritual de gente boa. Cobra-se com o capuz branco da irmandade mais oculta do mundo. E, vocês sabem, como um gato sorrateiro se esgueirando pelas sombras, assassina o like, meus irmãos! Assassina o like! Vocês sabem que isso ajuda demais o nosso trabalho e se já conhece o nosso padrão de qualidade, pra que esperar o vídeo terminar, não é mesmo? Ajuda a nós! Deixa o seu like aí! Se você ainda não é inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, fica aqui com a gente, acompanha as lives. Se você gostar, se inscreva! É um prazer que você faça parte dessa família também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela maninha Monique Costa. Faça como ela, o botão Seja Membro está aqui embaixo. Clica lá e ajude na linha de frente. Bom, meus amigos, como de costume, dias antes de uma DLC chegar em Assassin's Creed Odyssey, a Ubisoft já solta as tarefas necessárias pra gente conquistar os novos troféus que virão com o capítulo novo. Sabemos que julho é o mês do terceiro e último capítulo da DLC, o Destino de Atlântida. E todos nós estamos eufóricos com isso, esperando pra saber mais sobre esse capítulo e finalmente colocarmos a mão nele, jogarmos e descobrimos como isso termina. Com isso, hoje, dia 1º, a Yubi nos mostrou o conteúdo, os novos troféus. E vamos lá, se acessarmos os troféus do game, né, a guia, temos aí uma nova sequência deles, a sequência do terceiro capítulo. Assim que entramos nela, vemos mais 5 novos troféus. E alguns deles, meu, na boa, me deixaram pirado. Vem comigo! O primeiro deles se chama Seu Próprio Remédio. Mate 10 soldados ISO com o aprimoramento Bençãos de Cronos. Bom, galera, já é de costume, né, que cada nova DLC conseguimos aprimorar habilidades que já temos aí na nossa árvore de habilidades, né? E, de cara, já dá pra perceber que teremos uma de nome Benção de Cronos. Não faço ideia do que isso faz, né? Mas assim que surgir qualquer imagem e tal na internet, eu vou trazer pra vocês. Pelo jeito, temos aí que assassinar 10 daqueles soldados, né, que a gente já conhece os ISOs que apareceram, né, desde o primeiro capítulo lá. Com essa habilidade, meu, fazendo isso, conseguimos aí o seu próprio remédio. Provavelmente é alguma habilidade que veio dos ISOs, por ter esse nome, né? O segundo troféu se chama Linhagem ISO. Preencha toda a sequência de conhecimento. Bom, galera, isso aí me deixou bem em dúvida, tá ligado? Nós sabemos que Layla, né, ela tá nessa empreitada pra conhecer, pra entender, pra aprimorar, pra usar de fato aí o bastão de Hermes. Então, não sei se esse troféu Linhagem ISO, né, preencha toda a sequência de conhecimento tem a ver com o bastão. Se realmente aí, depois que conseguirmos desvendar todos os segredos dele em alguma missão específica, teremos esse troféu. Não sei, se vocês tiverem uma ideia diferente, comentem aí também no vídeo, que é muito importante a gente trocar essa figurinha. O próximo troféu se chama Reunindo Toda Força. Colete todas as revelações dos Guardiões no episódio 3. Bom, isso aqui eu acredito que complementa ali, né, o primeiro troféu que nós falamos, porque essas revelações dos Guardiões são as tábuas, né, as pedras ali, que permitem o aprimoramento de habilidades que nós já temos. Então, nós tivemos, se eu não me engano, 4 ou 5 no primeiro capítulo, mais 3 ou 4 no segundo, agora não me lembro, e aqui teremos mais 3, meu. Então, se preparem que, como já falei agora há pouco, teremos não só uma, mas 3 novas habilidades para usarmos no jogo. Ansioso? Vocês sabem que eu tô, velho, muito, muito. O próximo troféu, galera, é algo bem interessante. Ele se chama Aprendiz de Hefesto. Forge as Três Armas Lendárias. Leônidas. Galera, quem tá ligado no jogo, quem já tá acompanhando há um tempo, sabe que lá em Andros, né, na ilha de Andros, nós temos aí uma forja antiga. E é nela onde nós aprimoramos, né, a lança, né, quebrada aí de Leônidas, que inclusive mostramos ela restaurada recentemente no canal. Se você não viu, o cardzinho tá berrando aqui em cima. Vai lá, clica e depois você volta pra cá. Bom, enfim. Lá, né, nós vemos que quando chegamos lá pra melhorar a lança, né, aparece um brilho com ela inteira e tal. Então é ali que ela foi forjada. Se olharmos bem, galera, chegando ali, nós não temos só uma forja. Nós temos 4. Nós temos 4 forjas. E quando chegamos perto de cada uma delas, podemos ver a silhueta de armas diferentes, galera. Então, a primeira delas, né, como a gente já viu, é a lança de Leônidas. Tá ali, vocês estão vendo, né? Tranquilo. Depois, logo do lado esquerdo, nós temos aí o que me parece um machado, galera. Olha só, é a silhueta de um machado. Provavelmente aqui vamos forjar essa arma. Ao lado dela, temos outra silhueta, o que me parece também uma arma contundente pesada. Pode ver. A próxima arma e última, né, é, enfim, uma espada. Vemos aí claramente a silhueta de uma espada. Então, galera, essas 3 armas lendárias que teremos que forjar, né, com certeza é aqui que vai rolar isso aí, meu. Ao todo, com a lança, são 4 armas lendárias que aparentemente eram usadas aí pelos Isos. Eu tô muito curioso, sério. Se não for isso, né, eu vou ficar muito chateado que tá bem legal e tá bem claro isso pra mim, que é aqui que vamos forjar tudo isso aí. Se vocês tiverem uma ideia diferente, como de costume, comentem. Vamos trocar a figurinha. Se a lança, né, de Leônidas faz o estrago que nós já vimos durante o jogo inteiro, eu fico imaginando o que essas outras 3 que, teoricamente, teria que ter aí o mesmo poder, né, que a lança, o que elas poderiam fazer, cara? Meu, é sério. Tô curioso. Vamos esperar chegar pra gente poder fazer, usar e ver todo mundo junto em live aqui. Por fim, pessoal, temos aí um troféu escondido, que quando nós liberamos... Mano, olha isso. Cara, eu surtei. Derrote o Hecatonkirus, meu. What? O que que é Hecatonkirus? Beleza, galera, vamos lá. Hecatonkirus é simplesmente o próximo monstro mítico que teremos no game. E, pelo jeito, vai ser aí a batalha final da DLC, né? Os Hecatonkirus eram 3 gigantes, filhos de Urano e Gaia. Eles eram irmãos dos Titãs e também dos 3 Ciclopes. Esses que nós enfrentamos já no game, né? Eles possuíam 100 mãos e 50 cabeças. Olha só. Assim que eles nasceram, né, Urano ali ficou aterrorizado pela bizarrice monstruosa das criaturas que ele tinha gerado, né? E escondeu os 3 nas profundezas do Tártaro. Cronos ajudou os Hecatonkirus a escapar pra formar uma rebelião contra Urano. Quando Urano foi derrotado, Cronos prendeu os caras de novo no Tártaro. Eles só foram libertados novamente pela Ubisoft pra lutar com a Cassandra. Ah, zoeira. Eles só foram libertados outra vez, né? Por Zeus, quando Zeus teve que enfrentar aí os Titãs, meu. Com a ajuda dos Hecatonkirus, claro, Zeus venceu. E presenteou os 3 com palácios em profundezas oceânicas. Meu, esse bicho, como vocês podem ver nas imagens aí, realmente são bizarros. E eu tô doente pra ver como será, né, a batalha contra esses malucos. Com certeza veremos isso antes do game chegar em mãos, porque a Ubisoft disponibiliza, né, pros youtubers lá da gringa, as DLCs antes. E esses caras já apostam aí a batalha. Prometo, assim que esses caras apostar, eu vou trazer aqui. Porque eu sei que, assim como eu, vocês estão também muito curiosos pra saber como vai ser esse bicho agora que vocês viram a aparência deles, né. Então, deixa com o Lil. Galera, esses são os troféus. Essas são as novidades. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? O que vocês pretêm? O que vocês mais querem fazer, né? O que vocês mais querem conhecer? Eu não vou mentir. O que eu mais quero ver é o Hecatonkiru. Espero que seja um só. Se for os três, nossa, vai ser mais foda ainda. E as armas novas, cara. É o meu hype, tá, pra esses dois troféus aí. E eu quero saber a sua também, beleza? Galera, não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde sou mais ativo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! E aí 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 E aí